Quinta-feira da vigésima quinta semana do tempo comum. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou confuso, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Então Herodes disse, eu mandei cortar a cabeça de João, quem será esse sobre quem ouço falar estas coisas? E procurava ver Jesus. Que coisas Herodes ouviu falar. É só lembrar do evangelho de ontem, irmãos. Jesus deu autoridade e poder aos doze sobre os demônios e para curar as doenças. Estavam acontecendo muitos milagres, muitas graças, e aquilo perturba o coração do rei. Ele havia mandado matar João, mas não adianta matar os profetas. Deus agora enviou o Seu Filho, sobre quem a morte não tem poder. Herodes quer ver quem é Jesus. Infelizmente, não há de se converter. Esse desejo também, irmãos, deve estar no nosso coração. Conhecermos o Senhor Jesus, procurá-lo, buscá-lo, mas segui-lo. Todas as coisas nesta vida vão passar. É necessário ficar como aquele que não passa. Que Deus te abençoe e salve Maria. Amém. Amém.